VT de abertura Educação à Distância Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela o nome Educação à Distância. Curso técnico em Design de Interiores Materiais de Revestimento para Ambientes Reconhecer tipos de materiais e acabamentos existentes no mercado. Bartira Cunha Descrição Ela está em pé, à esquerda da tela, é branca, cabelo ruivo, longo, olhos castanhos. Veste blusa manga longa, quadriculada, preta e branca e calça preta. Usa brincos, colar e anéis. Relógio no braço direito. Descrição Fernando Ele está em pé, à direita da tela, é branco, cabelo preto, curto, olhos castanhos. Usa barba, veste camisa manga longa, lilás, calça jeans. Relógio no braço esquerdo. Descrição do ambiente. Imagem de seção de loja de materiais para ambientação. No entorno, em prateleiras, modelos de materiais em diferentes formatos e cores. Olá, tudo bom? Hoje estamos aqui na loja Reveste, que fica situada na Mascarinha de Moraes, aqui em Recife. Nós viemos até a loja, a ideia foi para vocês terem um contato mais próximo de como são os materiais disponíveis para vocês poderem propor ao cliente em questão. Quem vai nos ajudar hoje é o Fernando, que é gerente aqui da loja. Tudo bom, Fernando? Tudo jóia. Quais são os materiais de revestimento e piso que vocês têm disponíveis aqui na loja? Hoje a gente, na loja aqui, a gente trabalha com todo tipo de piso e revestimento que se encontra no mercado com mais facilidade. Piso cerâmico, revestimento cerâmico, piso vinílico, revestimento também vinil, porcelanatos, modelos em monoporoso também. Então a gente tem tudo que o mercado oferece, hoje de moderno, a gente também oferece aqui na Reveste com a condição, a facilitação de pronta entrega. Então assim, isso é um ponto que a gente pega bastante pesado nisso aí. Boa parte do que a gente está no showroom, a gente faz a pronta entrega. O cliente então já sai daqui com o material pronto para levar para a sua construção. Para fazer seu assentamento. E quando o cliente chega aqui, como você indica ele? No caso ele está em dupla entre o material e outro. Como você indica um revestimento ou um piso com base em resistência, preço, dimensões? A gente, hoje, um ponto crucial que a gente atende seria o nosso atendimento. Então, o atendimento, ele já vem, já dispomos, inclusive na nossa entrada, dos vendedores observando, os consultores observando os clientes na entrada do cliente e a loja. E nessa entrada, eles já procuram saber o que o cliente realmente precisa. Eles vão com informação de como está a sua obra, do que eles precisam, o que vão fazer, banheiro, cozinha, quarto, sala, as áreas comuns, para poder tentar entender o cliente, para depois viabilizar de forma que seja, que dê também no bolso do cliente, né? Obviamente. E também o que ele necessita para a obra. Isso aí, a gente tem produtos aí muito mais finos e também produtos com acabamentos muito bons, com preços bem acessíveis. Então, isso é uma facilitação da reveste. A gente tenta trabalhar todo tipo de segmento para atender todo tipo de cliente. Hoje, a gente não atende só. Nós temos uma loja, um chorro muito bonito, que pode ser uma loja de boutique, mas nós somos varejo. Então, assim, a gente tem a facilitação do showroom clean, aquele showroom que é muito fácil de você visualizar os produtos. Então, isso facilita. A gente procura saber do cliente o que é que ele precisa para encaixar certinho na opção até do bolso dele. Óbvio. É o que se chama, então, chegar a um ponto do melhor custo-benefício. Exatamente. Do que o cliente tem. Exatamente. Batira, a gente busca muito isso daí. Procuramos saber o que é que o cliente tem e precisa até também com a sua capacidade de gasto. E aí, isso aí se junta, essa informação, para a gente poder oferecer o melhor nas possibilidades do cliente. Ótimo. E para terminar, Fernando, quando o cliente chega aqui, além do material de revestimento, ele precisa de algo mais, tipo um preparo de superfície, um material que vai fazer a aderência, vocês dispõem disso também? Hoje em dia, aqui na loja, a gente disponibiliza para o cliente os insumos de instalação e até mesmo indicamos alguns profissionais para fazer essa instalação, essa preparação. Nós temos produtos de preparação e de instalação também. Então, a gente consegue fazer tudo e trazer para o cliente uma venda, uma opção de ele conseguir encaixar toda a condição de sua obra. E também disponibilizamos aqui outros produtos que seriam de acabamento, como metais e algumas coisas nesse sentido, louças. Então, a gente consegue realmente, para essa parte de acabamento, piso e revestimento, a gente consegue ajudar o cliente e trazer uma condição muito boa para ele. Ótimo. Muito bom. Então, obrigado, Fernando, pela sua colaboração. E nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Obrigado. Direção de Arte Miguel Machado Edição Alisson Lima Victor Lins Professor Autor Bartira Cunha Design Educacional David Souza Nascimento Maria de Fátima Duarte Angeiras Renata Marques de Otero Terezinha Mônica Sinício Beltrão Coordenação do curso Sadir Seabra Coordenação Executiva Jorge Bento Catunda Coordenação Geral Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra Videoaula produzida em Fevereiro de 2017 Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional em convênio com o Ministério da Educação Rede E-Tec Brasil Oláidos E-Tec Brasil Obrigado.